Galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente com mais um banjão bonitão vendido aqui Beleza? Com mais um vídeo aí Queria agradecer a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho EmersonBrasaMusic.com.br Beleza? E esse banjo bonitão aqui já tem dono, hein? Mas você pode encomendar um desse aqui também Esse aqui é o Darlan Silva Lá de Santo André Ele comprou o banjo Tá levando a capa também Beleza? E aqui eu vou tá passando pra você aqui, ó Musiquinha minha e do meu cumpadre Patulino aí Tá em Si menor aqui, ó Tá passando trecho por trecho, tá explicando os acordes, trouxe aí Mais ou menos essa pegada aqui, ó Tem jeito ou não Meu coração Só quer você Me diz então Qual a razão Querer entender Tem jeito ou não Tem jeito ou não Meu coração Só quer você Me diz então Qual a razão Querer entender Então essa primeira parte da minha música é o seguinte É Si menor A preparação do Si menor É o Fá sustenido com o sétimo, né? Legal que eu tô Me desfriado aqui Então vai lá Vai lá Tem jeito ou não Então vai fazer o Si menor A preparação novamente Fá sustenido com o sétimo E volta pro Si menor novamente, ó Tem jeito ou não Meu coração Duas vezes aí Só quer Aí vai vir o Si com o sétimo Só quer você O Si com o sétimo Mas prepara pra que nota Prepara pro Mi maior ou Mi menor Nesse caso aqui é o Mi menor Se você não tem as minhas apostilhas de preparações e subidas Aproveita e compra lá Você vai pagar trinta reais E vai concorrer a um cavaquinho, beleza? E ainda é perigoso você ganhar a camiseta dessa aqui A Hermes Sobrasa Music E agradecendo a todos os colaboradores que tem aqui, beleza? Então lá, valendo Mais uma vez Você vai fazer duas vezes a preparação, né? Beleza? Depois você vai vir com o Si com o sétimo E Mi menor Beleza? Olha lá Tem jeito ou não Meu coração Só quer você Dó com o sétimo E Si com o sétimo Mi menor Só quer você Aqui é aquelas passagens com o quinto aumentado, né? Me diz então Qual a razão Que é bem Vai fechado Entender No Si menor Beleza? Aqui você vai fazer o Mi menor Beleza? Aí você vem aqui, ó Beleza? Aqui vai dar o quê? Aqui tá dando Você tá aumentando a nota Você tá subindo aqui, ó Voltando pra trás, ó Pode fazer esse solinho também Se quiser fazer esse solinho aqui, ó Beleza? Tranquilo? Até aí, tranquilo? Então Mi menor Aqui vai dar o Ré sustenido Que seria a sétima aumentada do Mi Beleza? E aqui a sexta, né? No caso, né? Entendeu? Então Mi menor Mi com sétima maior E o Mi com sétima Que seria a sexta Essa aqui, né? O Ré, no caso, né? Tá dando Que é a rézinha do Mi De Mi a Mi é oito A sétima Seria o Ré, né? No caso, né? Pra você entender na matemática aí Então de Mi a Mi é uma oitava Aqui é o Ré Esse Ré do Mi Vai ser a sétima Beleza? Aqui sétima aumentada E aqui o Mi Entendeu? Então você vai voltar Mi Mi com sétima aumentada E Mi com sétima Beleza? Beleza? Aí Fez toda essa passaginha aí Você vai vir pro Fá Sétima e pro sétima Novamente E Si menor Beleza? Mais uma vez valendo Agora acompanha aí Olha lá Três, quatro, cinco De jeito não Meu coração Só quer você Passagem, ó Agora vai Me diz então Qual a razão Quer me entender Beleza, galera? No próximo vídeo Eu vou estar gravando A sequência dessa música aí Beleza? Valeu, valeu Quem gostou do trabalho Quem quer comprar as minhas apostilas Só entrar lá no site No meu site www.emersonbrasamusic.com.br Tem banjo, cavaquinho, violão, acessórios, guitarra, baixo, tem tudo Valeu, valeu Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau